Lídia, Valéria e Giovanna, duas médicas e uma advogada. Recentemente, as três foram para Roraima para levar um pouco de solidariedade. Foi uma experiência absolutamente incrível, né? É uma experiência de vida em que a gente acaba aprendendo muito mais do que ensina, a gente acaba ganhando muito mais do que a gente consegue doar. Você volta desconfortável com essa situação. Você volta com a sensação de que realmente está no quintal da sua casa e é preciso fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Algo que nos impacta muito quando a gente vai para esse tipo de trabalho é a tristeza que existe nesse lugar, né? A tristeza das pessoas por terem deixado suas casas, terem deixado suas vidas, suas famílias, sua história e virem para um país em busca do básico, de comida, de um pouco de segurança, de um pouco de oportunidade. Estas três mulheres decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Durante uma semana, elas se dedicaram aos imigrantes venezuelanos. As três trabalharam nos abrigos de Boa Vista e Pacaraima, levando atendimento médico, cursos de capacitação, conforto e muita solidariedade. São famílias que vieram desagregadas, em que vieram trazendo crianças mais novas e deixando os filhos mais velhos para trás com os avós. E essas crianças que estão chegando, elas têm necessidades básicas de doenças simples que a gente poderia resolver de uma forma tranquila. São doenças como escabiose, que é a sarna, doença como piolho, como desnutrição, como infecções respiratórias, como verme. São coisas basicamente simples e que eles não tinham acesso lá na Venezuela. A gente trabalhou eventos de capacitação de, por exemplo, cuidadores de idosos, oficina de tricô e crochê, oficina de costura e também uma parte lúdica com as crianças. Vários imigrantes estão vivendo em situação de rua no Estado. A gente viu essas pessoas em abrigos, em situações desconfortáveis, em que elas estão tristes, elas não estão felizes, porque elas estão fora do ambiente deles, fora da cultura deles. São pessoas que até algum tempo atrás tinham uma vida estável financeiramente e agora se encontram em situação de rua. Então é uma situação bem triste, bem desconfortante. Famílias que se separaram, que uma parte ficou na Venezuela, a outra parte veio. E mesmo nessa situação, quando você pergunta, mas está melhor aqui, mesmo você na rua, a resposta que eu obtive muitas vezes foi, pelo menos aqui eu como, pelo menos aqui eu tenho comida. Quando você chega, por exemplo, na região da rodoviária de Boa Vista, é assustador, porque os ônibus vão chegando e as pessoas não têm para onde ir. Então elas ficam ali no entorno da rodoviária, armam ali barracas, algumas lonas, suas roupas embrulhadas ali na grama e chove muito em Boa Vista. O que chamou a atenção dessas voluntárias foi a quantidade de venezuelanos qualificados profissionalmente. Gente com potencial para entrar no mercado de trabalho. Durante meu atendimento médico, nós atendemos médicos, nós atendemos estudantes de medicina, nós atendemos advogado, enfermeiro. São pessoas que vêm com uma formação, são pessoas que vêm sabendo trabalhar, têm funções, tinham funções em seu país de origem e chegam aqui e ficam sem nada para fazer. Na bagagem, sentimento de gratidão. Eu levei uma mala de remédios, de doações, que foi muito legal também, que a gente consegue mobilizar, é impressionante como as pessoas se mobilizam. Então eu levei uma mala que deu mais ou menos 15 quilos só de remédio. Mas o que eu trouxe foi tão mais do que isso, foi tão maior do que isso, sabe? Que eu pretendo realmente continuar com esse trabalho. Música 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 Música